Justiça gratuita para um lites consorte não afasta a solidariedade no pagamento de honorários, decide terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. Por unanimidade, os ministros decidiram que há solidariedade entre os lites consorte sucumbentes na condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, mesmo quando algum dos vencidos tiver o benefício da justiça gratuita. Na fase de cumprimento de sentença, uma empresa de viagens dirigiu a cobrança dos honorários somente contra uma autora, considerando que, em relação aos demais, foi deferido o benefício da justiça gratuita. O juízo de primeiro grau entendeu que o valor dos honorários deveria ser dividido em partes iguais para cada autor, sem o reconhecimento de solidariedade entre eles, cabendo à executada pagar apenas o valor correspondente a um terço do total devido. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul manteve a decisão. No STJ, o relator, ministro Marco Aurélio Belize, observou que, não havendo distribuição proporcional expressa das verbas de sucumbência pelo juízo sentenciante, os vencidos responderão por elas de forma solidária. Em razão dessa solidariedade, o vencedor da demanda poderá escolher contra quem executará os honorários de sucumbência, tanto pelo valor total ou parcial da dívida. Com isso, ao dar parcial provimento ao recurso especial da empresa de viagens, o colegiado entendeu que o fato de dois dos três executados serem beneficiários da gratuidade de justiça não afasta a norma do Código de Processo Civil, que prevê a responsabilidade solidária entre os vencidos pelas despesas e honorários do processo. de vacuum. De futuro. De futuro. De futuro. De futuro. Legenda por Sônia Ruberti